E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Chatter, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do segundo episódio de Secret Invasion, Invasão Secreta, série da Marvel aí, que conta aí uma conspiração Skrull pra invadir a Terra, não é mesmo? Mas aqui a gente tem muito mais contexto e muito mais dinamismo e ao mesmo tempo uma narrativa, na minha modesta opinião, ainda mais azeitada do que no primeiro episódio. Sim, é um episódio melhor do que o primeiro, é um episódio mais carregado e é um episódio onde a gente começa a ter medo por conta da invasão dos Skrulls, não só por conta da invasão, mas pelo tipo de entranhamento da sociedade Skrull e da nossa sociedade aqui, botando medo inclusive no nosso querido Nick Fury. Antes da gente continuar com essa análise, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, ajuda você aqui a saber das novidades que estão saindo, críticas de filmes, análises de séries e outras coisinhas mais, como react de trailer e vídeos de mercado, esse tipo de coisa que a gente acaba trazendo aqui no canal, beleza? A gente é pequenininho, mas com a sua ajuda a gente acaba crescendo, então se puder se tornar um padrim, link na descrição do site padrim ou um membro na plataforma do YouTube, é outra maneira de você ajudar o canal. Esses nomes que você vê no final, esse tipo de coisa, é essa galera, beleza? E vamos falar aqui desse segundo episódio, que pra mim é muito interessante, a gente já começa ali em 1995, lá com um previously de Capitã Marvel, do filme da Capitã Marvel, e a gente fala assim, Eita, Karen Davis, eita, Nick Fury, o que vocês fizeram? Se ligou? Assim, quando os Skrulls chegaram na Terra, eles eram os vilões, descobrimos no meio do filme da Capitã Marvel que eles não eram os vilões, se ligou? Eles estavam em guerra contra os Kree, e aí eles foram expulsos, então eles eram meio que refugiados do seu próprio planeta, né? E aí eles estavam aqui na Terra, alguns deles se escondendo e tal, e temos então os vilões estabelecidos lá como os Kree do rolê, se ligou? Mas a gente sabe que o Império Skrull, pelo menos quem tem alguma informação de quadrinho e tal, era gigante, então assim, não tem muito santo nessa história não, um entrou em guerra com o outro, e os Skrulls acabaram se ferrando, e eles estão aqui pedindo ajuda, e a gente vê aqui, no começo do episódio, que o Nick Fury e o Talos, em 1997, estavam predispostos e unindo os Skrulls ali que estavam na Terra pra ajudar a SHIELD e o governo da Terra a serem espiões, esse tipo de coisa, porque um espião metamorfo é uma baita ajuda, digamos assim, e em troca disso, se eles mantivessem uma casca humana, né? Eles teriam a proteção aqui, o abrigo do Nick Fury do governo da Terra. Então assim, o Nick Fury usou os Skrulls pra poder fazer as suas missões, prometendo um lar pra ele, assim como ele e a Caron Demers fizeram lá no filme da Capitã Marvel. Aqui, a Capitã Marvel só desaparece, ela faz isso, ela tem esse costume feio de não ligar pras pessoas. Ela não ligou pra Monica Rambeau, ela não ligou pros Skrulls, ela não ligou pra ninguém, mané, ela só vai embora. Essa é a Capitã Marvel, meu Deus do céu, tem que limpar a sua barra no seu filme, hein, Caron Demers? E aqui a gente vê que o Talos, né, tá ali junto com o Nick Fury, e tem uma pessoa que chega com o pequeno Gravity, o menininho, o adolescente, que fugiu sozinho ali durante a guerra, pilotando uma nave, esse tipo de coisa, e você vê que ele tá sendo cooptado pra essa aliança aí e tal. E desde então, de 1997 pra cá, nada foi feito feijoada, né? Só chegou mais Skrull na Terra e isso foi piorando cada vez mais essa loucura que aconteceu dos Skrulls virem pra Terra e também todos os problemas que a Terra teve de lá pra cá. Eu entendo que o Nick Fury andou um pouco ocupado pra cumprir a sua promessa. Muita coisa aconteceu, a Terra foi invadida, perder e pão duro, mas a Caron Demers, meu Deus do céu, como essa mulher foi embora. Mas tá tudo ótimo aqui, assim, ou não, né, porque o Gravity tá num ódio ferrado, a gente vê no começo do episódio ali as consequências do ataque de Moscou, que morreram duas mil pessoas ali, né, pelo menos se não for mais, depois que eles tirarem os escombros, esse tipo de coisa. A gente vê que o Gravity tá louco pra continuar elevando a sua moral e a sua cadeia de comando dentro dessa rebelião e invasão Skrull, se tornando um general de guerra, cara. Sim, a gente vê ele ali com outros chefes de Estado, cara da OTAN, tá ligado? A gente vê a primeira-ministra, a gente vê uma galera ali que é aliada a eles, porque são todos Skrulls, no fim das contas, né, e ele consegue, depois ali de uma pequena ameaça e também de um conchavo ali com a primeira-ministra, ele consegue estabelecer, falar assim, ó, eu vou ser o líder dessa parada, não adianta, democracia não existe em tempo de guerra, o bagulho é doido e o que eu vou comandar tudo. E você vê aqui a belíssima atuação do ator que faz o Gravity, né, o Kingles Ben Odeale, eu espero estar pronunciando o nome dele certo, ele tá muito bem aqui, muito bem, porque ele passa uma seriedade, uma calma, e ao mesmo tempo tá louco pra explodir, sabe, ao mesmo tempo que ele mantém a seriedade, ele é muito frio, muito frio, e ao mesmo tempo debochado, então é tudo isso, você não consegue ler ele direito, e tudo isso, assim, passa o que é o Gravity, o que é esse personagem aqui, tem muito rancor, tem muito remorso e tal, mas tá disposto a qualquer coisa pra tornar a Terra lá dos Skrulls. E outro ator que manda bem, a gente não precisa falar nada, é o Nick Fury, né, o Samuel L. Jackson, e junto com o Ben Madison aqui, eles têm uma cena incrível no trem, onde o Samuel L. Jackson fala da infância dele, sabe, ou pelo menos da adolescência, que a mãe dele pegava, ele mentindo nos jogos ali, quando ele tava tentando pegar uma garota, esse tipo de coisa, e ele faz esse jogo com o Talos, falando assim, ó, me conte uma coisa que eu não sei sobre, uma coisa que eu não sei sobre a invasão Kree contra os Skrulls, me conte uma coisa que eu não sei sobre os Skrulls na Terra, e nesse momento, o Talos fala pra ele, cara, ó, então, tem uma galera aí, eu chamei todo mundo, todo mundo vê, ele chamou todo mundo, ele mandou um sinal, na época que o Nick Fury tava aí desaparecido pelo Bleep, e todos os Skrulls responderam, pelo menos, o que eles têm de conhecimento, e mais de um milhão de Skrulls tá na Terra infiltrado, de alguma maneira, e isso é um absurdo, por quê? Porque podem ser qualquer um, podem ter mais de uma célula terrorista, pode ter mais de um Skrull escondido por aí, tentando planejar alguma coisa, contra a Terra, ou contra outras pessoas, dias de passagem, a gente aprendeu que os Skrulls não são necessariamente maus, certo? mas, por via das dúvidas, como é que você chama um monte de estrangeiro, e coloca ele no seu país, sem a menor supervisão, foi isso que o Talos fez, mas o Talos tava chamando os seus refugiados, o Nick Fury tinha desaparecido, pós-Bleep, inclusive, depois de cinco anos, ele ficou no espaço, e aí a gente descobre aqui, talvez, o porquê que ele ficou no espaço no final do episódio, porque ele tem um relacionamento, esse tipo de coisa e tal, mas será que é só isso? Será que o Nick Fury ficou no espaço só por conta do relacionamento? Será que o Nick Fury tinha alguma outra missão? Será que ele realmente abandonou o povo, tanto o povo da Terra, que ele ficou desiludido, sei lá, desanimado, percebeu que a vida é curta, que ele curtia a vida, o que aconteceu com o Nick Fury? E essa conversa do Ben Madsen com o Samuel L. Jackson ali, alto nível, diálogo monstro, dois atores incríveis, não tem o que falar ali, e aí você vê, assim, o peso das ações do Talos, e também do Nick Fury. Outra atriz maravilhosa é a Olivia Colman aqui, que pega ali um dos caras que foi aprisionado da invasão ali dos Skrulls, daquele ataque à Rússia e tal, e tinha uma galera ali tentando arranjar informações com ele, e esse tipo de coisa, e ela chega toda sorridente, toda fofa, toda pimposa, e corta o dedo dele, aplica injeção, temos tortura na série da Marvel aqui, porque ela aplica uma injeção que ferve o sangue do cara de dentro, assim, pra fora, e você vê o cara ali pingando, tá ligado? Todo vermelho e tal, e ela querendo informações. Informações sobre o quê? Sobre o que o Gravy aqui quer, basicamente, onde ele tá escondido, e ele fala de dois cientistas que estão tentando tornar os Skrulls mais fortes. Informação importante que ela vai poder usar, só que, assim, vai usar ou não vai usar, né? Porque, querendo ou não, a chefe dela é uma Skrull, a chefe de estado, né? Dela. Mas a gente viu aqui, cara, que a Emilia Clarke, a Emilia Clarke, tá ligada a Emilia Clarke? Não entendo. A Emilia Clarke, a Gia, ou a Gaia, enfim, está conversando com alguém durante aquela invasãozinha ali pra resgatar o cara. Uma bela cena de ação, diga-se de passagem, o episódio teve pouca ação, mas quando teve ação foi muito bem filmado, se ligou. Mas a Gia tá conversando ali com uma galera. E com quem ela tá conversando? Será que ela tá conversando com o pai dela? Será que ela tá passando informação pra moça lá? Pra a nossa querida aqui, Sonia, né? A False War, que é a personagem da Olivia Colman? Será que é isso? Será que, na verdade, ela é uma agente duplo? Não dá pra saber muito bem. Algo estranho está, se ligou? Mas quando eles saem dali, o esconderijo pra onde eles iam já está com polícia. E, por conta disso, o cara lá que tomou a injeção foi de base. Mataram ele porque achou que ele dedurou e ele foi de base num rolê porque ele não é mais confiável, né? O Rebic não tem muita paciência com esse cara. Você vê a cara da Emilia Clarke ali, da Gia, que, meu, ela se sente um pouco culpada. Ou é isso que tem que fazer pra poder, sabe, manter a identidade dela. Eu achei muito estranho esse momento dela aí. E temos outra interação muito, muito maneira, que é o Nick Fury junto com... Nossa, e aí eu gostei demais com o Don Tildon, cara. O Don Tildon, que é o nosso querido Máquina de Combate, o Rodney, né? Ele está como ali um enviado dos Estados Unidos pra poder conversar com as nações ali, com a cúpula das Nações Unidas, talvez, ou com uma galera ali, chefe de Estado, pra falar assim, ó, não fui eu, o Nick Fury, eu não vi isso daí pra mim a montagem. E os Estados Unidos é sinistro e, mano, não tem nada a declarar. E aí ele encontra o Nick Fury na sequência e ele dá um esculacho no Nick Fury. O Nick Fury até chega pomposo, né? Trocando ideia, like our brothers, porque eles são amigos e ao mesmo tempo são negros, né? O Nick Fury puxa por esse lado aí, então ajuda um irmão aí, os irmãos que chegaram nessa posição tem que se ajudar e esse tipo de coisa. O Brian Rodney, ele é, cara, meio, meio coxinha, assim, ele é certinho pra caramba, tá ligado? Não é à toa que ele trabalha direto pro presidente dos Estados Unidos. A atitude dele foi dura e severa com o Nick Fury, mas para pra pensar, o que que ele faria? O Nick Fury vai lutar sozinho contra toda a invasão Skrull? É isso que vai acontecer? Saca? E ele demonstra ali também que ele já sabia sobre os Skrulls há muito tempo, tornando aí o Máquina de Combate interessante. E a atuação do Don Tildo aqui tá fantástica. Ele e o Nick Fury ali mandam muito bem juntos. E a Nick Fury sai dizendo, né? Tipo, ah, mesmo fora, eu estou dentro, eu sou o fucking Nick Fury. esse tipo de coisa. Mas na cena seguinte a gente vê ele esbaforido ali, meio sem saber pra onde ir, meio sem saber o que fazer. E aí no final ele encontra lá aquela mulher que levou o Grab aqui novinho lá, só que como um Skrull. E aí ela se transforma e beija ele e ele fica escondendo que ele é casado. E aí você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E sim, o Nick Fury pega uma Skrull, ó, a miliana. Então o Nick Fury tá enrolado num nível, num nível com essa história de Skrull há muito tempo e muito forte, muito a fundo. Ele tá enrolado nesse rolê aí, mano, de muito tempo, tá ligado? E o que deixa interessante essa história é que desde então os Skrulls tiveram mais de 20 anos pra se, ó, pra poder se enfiar no meio da nossa sociedade, dos, da S.H.I.E.L.D., dos governos e esse tipo de coisa. Olha o B.O. Eu adoraria que a fase 5 da Marvel, ao invés de ser sobre multiverso, fosse sobre invasão secreta, porque isso aqui dá pano pra manga, pra falar de refugiados, pra falar de preconceito, discriminação, o Nick Fury chega a falar um pouco sobre isso, tanto com o Talos quanto com o Roden ali, né, com o Roden, com o Máquina de Combate, eu sempre erro o nome dele, mas enfim, ele chega a falar sobre isso, então tem muita coisa aqui pra gente falar, e o Nick Fury prometeu as coisas junto com a Karen Davis e eles não cumpriram, então ele tem responsabilidade sobre isso e ao mesmo tempo ele tá envolvido com isso afetuosamente, a família dele também tá envolvida com isso, e aí fica muito mais pessoal. Me diz aqui o que vocês acharam desse episódio, eu adorei, aqui a série sim jogou-se num nível, num patamar muito alto e eu estou ansioso pelos próximos episódios, coisa que eu não fiquei tanto assim no primeiro. Me diz aí, vamos trocar as redes aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião e como eles vão resolver essa papagaiada toda, o Nick Fury vai conseguir resolver sozinho ou vai precisar de ajuda ou ele já tá tendo ajuda e a gente não sabe, tá ligado? Se inscreva no canal, deixa o like, eu quero muito saber a sua opinião, se puder se tornar um padrinho, eu agradeço um membro aqui na plataforma do YouTube também, é uma opção, mas a gente se vê no próximo vídeo ou em algum outro que você não tenha visto. Beijo da bunda, valeu e tchau, tchau. E aí 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 E aí